Glaucoma vs lentes de contato Se você tem glaucoma e precisa de usar lentes de contato Eu vou lhe dizer o que fazer para você melhorar sua qualidade de vida nessa situação Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal Muitas pessoas têm glaucoma e usam lentes de contato Existem aquelas pessoas que fazem o tratamento do glaucoma com colírio E existem aquelas pessoas que começam o tratamento do glaucoma com o laser Inicialmente, para essas pessoas que fazem o tratamento do glaucoma Que iniciaram o seu tratamento do glaucoma com colírio E usa a lente de contato É importante dizer que é possível um convívio pacífico Entre o tratamento do glaucoma feito com colírio e o uso de lente Desde que você tome cuidados devidos Os colírios para o tratamento do glaucoma, em sua maioria, possuem conservantes Esse conservante, se usado diretamente na lente de contato Você pingar o colírio para tratar o glaucoma em uso da lente Esse conservante vai acumular na lente de contato E isso vai promover uma doença de superfície ocular Na qual pode ocorrer um olho vermelho de forma progressiva Muita coceira nos olhos, sensação de lacrimejamento e dor, ardor Essa condição é devida ao desenvolvimento de um quadro de alergia a estes conservantes Se esta é a sua condição Você precisa usar colírio para tratar o glaucoma e usa a lente de contato O principal cuidado que você deve ter é de retirar a lente de contato Por ao menos 10 minutos Até você poder ter o efeito do colírio Então você retira a lente Pinga o colírio em seguida Deixa o olho fechado por 1 minuto ao menos E somente 10 minutos depois é que você vai recolocar a sua lente de contato Tomando esse cuidado, os efeitos do acúmulo do conservante sobre a lente de contato Vai ser mínimo e você pode ter um convívio tranquilo com a lente de contato Por outro lado, eu lembro que existe um laser chamado de trabeculoplastia seletiva No qual existe uma equivalência de tratamento em relação a um colírio A terapia de substituição pode ser feita em algumas pessoas que precisam usar o tratamento Precisam fazer o uso do tratamento E não querem deixar de usar a sua lente de contato Essa é uma alternativa inteligente E que pode ser indicada pelo seu médico ou oftalmologista Então aqui eu vou mostrar alguns artigos científicos Que falam um pouco mais a respeito do laser SLT Que é a trabeculoplastia seletiva a laser Neste artigo inicial A gente vê aqui que o laser Existe essa proposta de uso do laser Como uma terapia regular em baixa potência A conclusão deste artigo científico É de que quando aplicada aqui a trabeculoplastia seletiva Em 360 graus Ou seja, em toda a malha trabecular do olho A cada ano Ela é mais efetiva Forma de tratamento primário Da pressão ocular alta E mantém os pacientes livres de medicação Por um período longo de tempo E neste segundo artigo Os autores Eles separaram os pacientes em dois grupos Esse é um estudo da Grã-Bretanha Um estudo que nós já citamos aqui Em um outro vídeo E que eu entendo ser bem relevante Os autores Eles separaram em dois grupos As pessoas que iniciaram o seu tratamento de glaucoma No primeiro grupo Eles iniciaram com o laser De trabeculoplastia seletiva No outro grupo Eles iniciaram com o colírio E no grupo que iniciou o tratamento com o laser Houve uma menor demanda Para um segundo tratamento Um menor custo total de tratamento E por incrível que pareça Uma menor demanda por cirurgias Inclusive Um menor índice de cirurgias de catarata Foi verificado neste grupo Que iniciou o tratamento com o laser Já no grupo que iniciou o tratamento com o colírio O segundo tratamento Ele foi mais indicado Mais frequentemente indicado Do que no grupo com laser E houve uma maior demanda por cirurgias Agora eu vou entrar no site LaserParaGlaucoma.com Onde você vai poder ver Também mais conteúdos Mais estudos É um site que eu próprio alimento E faço um breve resumo Faço a leitura dos artigos em inglês E faço um parágrafo de resumo em português Então basta você entrar no site E você vai entrar nessa terceira aba aqui Dos estudos E aqui dentro você tem informações Inclusive para os colegas médicos E tem informações relevantes também A população de modo geral As pessoas de modo geral que tem glaucoma Elas também podem acessar Esse resumo desses artigos científicos E aqui você tem Alguns artigos científicos Resumidos E de fácil entendimento Tem também aqui o webinar E alguns conteúdos em vídeo também Então em conclusão Se você usa lente de contato E precisa do colírio É importante que você retire essa lente Durante 10 minutos Naquele período em que você vai pingar O colírio antiglaucomatoso É importante saber Que existe a possibilidade De substituir esse colírio Pelo laser de trabeculoplastia seletiva E por último Eu quero fazer um comentário adicional De que existe uma evidência crescente De que o nível de vitamina D presente no sangue Ele tem uma influência muito grande Ele tem uma influência muito grande no glaucoma Aqui no canal nós temos alguns conteúdos Sobre esse tema E eu recomendo que você Assista a estes conteúdos E você tem glaucoma e usa lente de contato Compartilhe conosco aqui nos comentários Para que outras pessoas possam saber a sua experiência Eu sou Onassis Rocha Silva Autor do livro Como cuidar do glaucoma Eu também criei um modelo de melhor diagnóstico do glaucoma Ainda é um modelo teórico Com o paciente deitado de barriga para baixo No qual a tomografia de coerência óptica Vai capturar a imagem nessa posição E melhor identificar as causas do glaucoma Você quer me ajudar? Então curta, comente e compartilhe este vídeo Com as pessoas que você tem contato E visite a nossa página no Apoia-se Que é o apoia.se barra glaucoma A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço e até a próxima